A raiva que eu passei vendo o jogo é qualquer coisa de maluco. Acho que a gente jogou bem os 20 primeiros minutos, criou oportunidades, marcou o América em cima e tal, e aí depois daqueles 20 minutos parece que bate alguma coisa no time falando assim, ah, não, não fizemos gol agora, mas qualquer hora aí a gente faz o gol e vai levando esse jogo aqui a banho-maria e tal. E o jogo foi assim o primeiro tempo inteiro, né? O Flamengo domina ali, tem maior posse de bola, né? Mas não consegue concretizar. É um time que finaliza pouco, né? É um time que, o Flamengo desse ano é um time que tem características que não são comuns ao Flamengo, né? Pelo menos de 2019 pra cá, né? O time de 2019 é um time que chuta pouco e toma muita finalização, né? O América finalizou mais do que o Flamengo. Num jogo que o Flamengo teve lá 60 e tantos por cento de posse de bola, né? O América conseguiu ter um número de finalizações maior que o Flamengo. Acaba saindo na frente, o Flamengo ali no segundo tempo já tinha dado alguns contra-ataques pro América, né? Ele já tava perigoso o negócio. Sai o gol, né? Tem um gol impedido do América, né? Já tinha saído um gol ali. E aí depois a gente leva um gol também improvável, né? Uma bola que vem alta e tal, o cara pega de primeira, é muito feliz. O Matheus Cunha ainda toca na bola, a bola entra. E aí o Flamengo passa a ter que correr atrás do prejuízo num jogo que tava, entre aspas, controlado, né? Não tava controlado no placar, mas era um jogo que, pelo menos o Flamengo tinha essa sensação de que tava controlado ali, de que a qualquer momento faria o gol, né? E aí eu acho que por sorte a gente faz o gol de empate. Não é uma jogada criada, né? O Flamengo cria muito pouco, né? Então já criou poucas oportunidades no 0x0, principalmente no segundo tempo, né? O segundo tempo é muito ruim, né? E aí quando a gente leva o gol aí, piora ainda mais na questão da criação. A gente começa a jogar bola na área, né? E uma dessas bolas ali, o Arrascaeta encontrou o Vitor Hugo. Um cruzamento ali, achou um jogador improvável dentro da área, né? O Vitor Hugo, que cabeceou bem, cabeceou no ângulo a bola, né? A bola acaba entrando e a gente acaba empatando aos 49 do segundo tempo, né? A gente acaba empatando o jogo e fazendo essa vergonha ficar um pouco menor. Acho que o Flamengo, o que mais me irrita nesses jogos é essa sensação que o Flamengo passa de que tá tudo calmo, tudo tranquilo. O Flamengo não tem o tal do senso de urgência, que eu chamo, né? Assim, cara, vamos fazer o gol, depois a gente vê como é que a gente controla o jogo e tal. Depois a gente vê, você tem que descansar um, tem que descansar outro. Ah, tem jogo no meio da semana e tal. Mas vamos fazer o placar primeiro e depois a gente pensa nisso, né? É bem complicado, o Flamengo não consegue fazer o placar. Fica nessa... Fica um jogo... É um jogo fraco, né? Assim, quem não torce pra Flamengo e pra América, o jogo fica bem ruim, fica sonolento o jogo, né? E pra quem torce pro Flamengo, fica desesperador, porque a gente não consegue criar, né? Você vê o tempo passando, uma chance boa de fazer três pontos dentro de casa contra o Lanterna do campeonato, que não é mais Lanterna, né? O Vasco agora sona essa posição aí, acabou de perder de 2x0. E a gente fica nessa... Pô, é uma frustração muito grande a gente não conseguir levar os três pontos contra um time que é um time que não é dos melhores, né? Tá lá atrás e tal. A gente perde as oportunidades. E aí a gente precisa falar um pouco também do que acontece ao longo do jogo, né? Assim, o porquê que a gente muda tanto de característica depois dos 20, 25 minutos do primeiro tempo, né? A gente perde um gol, cara, inacreditável com o Gerson. Tem algumas outras jogadas, tem um cruzamento do Arrascaeta ali, uma jogada entre o Bruno Henrique e o Arrascaeta, que ele tenta cruzar para o Gabriel dentro da área, não consegue fazer. No segundo tempo, eu acho que de criação, é só a bola com o Arrascaeta, acha o Gabriel ali na área. E aí a bola, infelizmente, cai no pé direito do Gabriel, que é inútil. É inútil, né? Ele não bate, aí ele tenta driblar o goleiro e aí acaba chutando o goleiro, fazendo a defesa. Mas é muito pouca criação. E nisso tudo, Renan, eu queria saber, assim, o que você acha do Sampaoli no jogo de ontem? Eu vi que ele saiu indignado, chutou o microfone ali e tal, mas enquanto ele podia ter alguma ação efetiva no jogo, eu acho que ele não teve, né? E aí ele fala, ah, mexi com o Quentin e tal. Cara, eu meio que discordo. Por exemplo, ele botou o Pedro aos 30 do segundo tempo. Poderia botar antes. Nem vou falar da saída do Bruno Henrique, tá? Eu acho que o Bruno Henrique deveria sair, porque tá voltando de contusão, não deveria estar no planejamento dele ali, jogar os 90 minutos. Mas o Matheus França foi simplesmente esquecido. Matheus França tava no banco, né? Ah, a gente não tinha o Luiz Araújo, né? Hoje. Mas o Cebolinha tava lá no banco também, né? Então, assim... Ah, o Cebolinha... Qual foi o jogo que o Cebolinha salvou a pátria, Marcão? Pô, difícil. Mas no momento daquele que você tá perdendo o do América, tendo que ganhar o jogo, eu acho que ele morrer com três substituições foi um pouco demais, né? Sim, cara. Isso é uma crítica que a gente vem fazendo já há um tempo dele, né? Ele não costuma aproveitar as substituições. Vai existir um cenário onde o time tá jogando bem, tá controlando o jogo e a gente não precisa substituir? E vai. Pelo menos a gente espera que isso aconteça. Ainda não aconteceu um jogo assim. De repente aconteceu um jogo ou outro ali, que dava pra não fazer a quinta substituição, porque o jogo tava controlado e tal. Mas na maioria das vezes você tem motivos pra fazer uma substituição. Nem que seja até pra poder poupar parte do elenco ali. E ele tinha alternativas, sim. E assim, beleza. O Cebolinha não tem sido solução pra problema nenhum do Flamengo. Cara, a gente não vai negociar o cara. A gente não vai vender o cara. A gente não vai afastar o cara. Vai ter que botar ele pra jogar em algum momento, em alguma circunstância. Porque só assim ele vai conseguir um dia dar a volta por cima ali e de repente ser um jogador útil pra gente. Como a gente vai olhar pro Léo Pereira, que aconteceu isso com o Léo Pereira, pro Rodinei também. A gente não quer que espere tanto tempo assim. Mas já tá quase dando dois anos de Cebolinha, se a gente for parar pra ver. Já tá atravessando o seu segundo ano ali de Flamengo. E assim, alguma coisa tinha que ser feita. E dava pra ser feito antes, mais cedo. Dava pra gente ter colocado o Pedro antes. Poderia até colocar ele no lugar do próprio Gabigol, que tava jogando muito mal. Poderia ser uma mexida possível ali, bem possível até. Ele poderia colocar o Felipe Luiz, pra poder tentar dar um pouco mais de liberdade pro Ayrton Lucas, já que o Ayrton Lucas tá jogando muito mal. E ele joga pior defendendo do que atacando. Ah, eu não confio muito no Cebolinha. Beleza. Então eu vou botar alguém no lugar de qual... Sei lá, do jogador de frente ali. Vou tirar o Bruno Henrique. Beleza. Tiro o Bruno Henrique, boto o Felipe Luiz, se for o caso. Já que o Bruno Henrique saiu por minutagem, imagino eu. Boto o Felipe Luiz e tento dar um pouco mais de liberdade pra Ayrton Lucas, já que eu não quero usar o Cebolinha. O Matheus França poderia ter entrado. O Vitor Hugo entrou. Também colocaria o Vitor Hugo num jogo desse, que a gente precisa ter um pouco mais de consistência no meio de campo. Se você tem um jogador que consegue carregar a bola, colocaria o Vitor Hugo também. O jogo de ontem, ele demonstra que o Flamengo precisa sim contratar na janela jogadores. Nem que sejam jogadores até pra... pra incentivar o time titular a querer competir e brigar pela vaga. E, cara, ontem... Tem um jogador que me chamou muita atenção, que é o Wesley, que ele é um cara que se apresenta muito ao ataque. E ele até faz isso bem. Ele consegue se disponibilizar sempre pras jogadas. Sempre ele se disponibiliza. E isso acaba colocando ele em condições de errar muito. Porque ele tá sempre disponível pra receber uma bola e aí ele se coloca numa condição de tomada de decisão. E aí, na hora de tomar a decisão, ele é péssimo fazendo isso. Você vê ele saindo pela linha de fundo com a bola, saindo pela lateral, cruzando quando é pra passar pra dentro da área, passando quando é pra cruzar. E eu acho que o Flamengo deveria tratar a lateral direita como uma das prioridades pra essa janela, cara. Porque eu acho que não dá pra gente contar só com o Wendel, só com o Matheusinho e com o Wesley. Porque, assim, o Matheusinho eu não sei em que condições que volta. Quando ele se lesionou, ele já não tava tão bem. O Varela, cara, jogador de Copa do Mundo. Acho que ele jogou sem espaço. Quando teve espaço, também não aproveitou. E aí a gente começa a ver o Flamengo bem torto ali. Porque você vê o Ayrton Lucas em alguns momentos subindo bem, apoiando bem. Mas o Wesley, quando apoia, não consegue ser efetivo. E aí, defensivamente, a gente acaba tendo dois jogadores que não são peritos na marcação. Então, a gente não tem um ganho defensivo nem ofensivo nesses jogos. E aí a gente se vê nessa situação de depender de lances isolados, espasmos ali criativos de um jogador ou outro. Quando essa criação não é tão recorrente, a gente não dá a oportunidade do Gabigol perder dois gols pra fazer um. Porque isso era até uma estatística dele. Ele perdia muito gol pra fazer um. A gente vai pegar um ano ou outro ali, que ele acabava tendo um aproveitamento muito grande. Mas a gente não tá conseguindo criar muito por dentro. Essas associações, elas não estão acontecendo. Isso pode ser um problema tático também? Eu acho que pode sim, cara. Eu acho que a capacidade do jogador de aderir ao plano tático do treinador pode interferir, sim, nesse padrão de jogo. Mas eu ainda acho que a não aderência ao plano de jogo, ao modelo tático do treinador, é muito mais uma tomada de decisão do jogador do que uma insuficiência técnica dele. E aí Música 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 Obrigado.